No programa de hoje o eFarsas.com te mostrou essas imagens de pães com formas de partes do corpo humano e te perguntou se isso era verdadeiro ou falso. É tudo verdade! Esses estranhos pães são criações do padeiro e artista plástico Kitwachi Unahon. Ele trabalha na loja Itibakri, em Hachishaburi, na Tailândia. A proposta seria de traduzir a mortalidade com a dor a ela associada. Unahon usa, além da massa tradicional, geleia de morango e também chocolate para imitar o sangue coagulado. Quem provou dos pães afirma que são deliciosos. Detalhe, a manteiga é vendida à parte. E assim terminamos mais um É Verdadeiro ou Falso? E assim terminamos mais um É Verdadeiro ou Obrigado.